Digamos que temos o número 5 e nos perguntam que número precisamos de somar a este para obter 0. Já devem saber isto, mas vou desenhar de qualquer forma. Digamos que temos aqui uma reta numérica e o 0 se encontra aqui. Já estamos aqui no 5. Então, para irmos de 5 a 0, temos de andar 5 casas para a esquerda. Se andamos 5 casas para a esquerda, isto significa que estamos a somar menos 5. Portanto, se somamos menos 5 aqui, então isto vai levar-nos ao 0. Provavelmente já sabiam isto, pois é senso comum. Existe uma designação para o que acabámos de fazer, que é a propriedade do simétrico. Vou escrever isto. Acho ridículo esta designação tão sofisticada para uma ideia tão simples. A ideia de, se tivermos um número e lhe somarmos o seu simétrico, que muitas pessoas apelidam de negativo do número, se somarmos o simétrico do nosso número, obtemos 0. Tem o mesmo módulo. Podem ver as coisas desta forma. E ambos têm comprimento 5. Mas este é 5 para a direita. E este é 5 para a esquerda. Do mesmo modo, se começássemos por menos 3, teríamos de mover 3 casas para a esquerda. Podem questionar-se. O que temos de somar a menos 3 para obtermos 0? Bem, vamos ter de andar 3 casas para a direita. 3 casas para a direita e ir no sentido positivo. Assim, temos de somar mais 3. Se somarmos mais 3 ao menos 3, vamos obter 0. Então, de um modo geral, se temos um número qualquer, 1.725.314, o que precisamos de somar aqui para termos 0? Bem, essencialmente temos de ir na direção oposta. Temos de ir para a esquerda. Vou subtrair exatamente a mesma quantidade. Somamos o simétrico ou o negativo do número. Então, isto vai ser o mesmo do que somar menos 1.725.314. E obtemos 0. Do mesmo modo, que número precisamos de somar a menos 7 para obtermos 0? Bem, se já estamos em menos 7, precisamos de somar mais 7. 7 para a direita, de modo a ser igual a 0. A ideia geral é esta. 5 mais menos 5, 5 mais o negativo de 5, ou 5 mais o simétrico de 5. Ainda podemos ver isto de outra forma. 5 menos 5. Se temos 5 de algo e depois lhe tiramos 5, então sabemos que vamos ficar com 0. 5. Obrigado.